Viajo o mundo inteiro Vou para o leste, para o centro-oeste Sul e o sudeste do nosso Brasil Gira em mundo, gira o mundo Mas Pernambuco é meu lugar Gira em mundo, gira o mundo Mas Pernambuco é meu lugar Não me venha com escargot Carpacho, sushi, sanchine Como camarão na moranga Com carne de charque e caviar Vou para o leste, para o centro-oeste Sul e o sudeste do nosso Brasil Gira em mundo, gira o mundo Mas Pernambuco é meu lugar Gira em mundo, gira o mundo Porque eu quero é frevar Viajo o mundo inteiro Pra não me aperrear Como um gírio inteiro Pra minha fome matar Vou para o leste, para o centro-oeste Sul e o sudeste do nosso Brasil Gira em mundo, gira o mundo Mas Pernambuco é meu lugar Gira em mundo, gira o mundo Mas Pernambuco é meu lugar Não me venha com escargot Carpacho, sushi, sanchine Como camarão na moranga Com carne de charque e caviar Vou para o leste, para o centro-oeste Sul e o sudeste do nosso Brasil Gira em mundo, gira o mundo Mas Pernambuco é meu lugar Gira em mundo, gira o mundo Porque eu quero é frevar Gira em mundo, gira o mundo Gira em mundo, gira o mundo